Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E, se possível, loja de itens do Fortnite, clica em apoiar um criador, né? E usa o código Gabriel, já eu vou ficar muito feliz na hora de você comprar a pasta de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Vou escolher uma entrega de suprimentos agora. Tá, então bora lá. Pra fazer esse daqui eu vou cair no Equipe do Muto, que é mais de boa, vamos lá. Tá, tô aqui na partida, vamos lá. Pera aí. Essa parada aqui. Agora sim. Ué, não aparece mais a vida do airdrop? Boa. Ué, não mostra mais não dá target? Tipo, vou mostrar pra todo mundo. O local. Que estranho. Bom, ok. Completei. Tá, deixa eu voltar pro lobby. Galera, que estranho, mano. Acabei de voltar aqui pro jogo e... Não completou. Ainda tá como se eu não tivesse feito. Eu chuto que o Equipe do Muto tá bugado. Até porque o da Chapeausense Início tinha uma missão lá que não tava dando pra fazer no Tumulto. E eu chuto que essa daqui também não dê, né? Do entrega de suprimento no Tumulto. Então a dica que eu conto pra vocês é faça no solo. Eu fui tentar fazer no Tumulto porque é muito mais fácil, muito mais prático. Os airdrops vêm muito mais rápido, né? Então, faça no solo. Beleza? Pra não bugar. Beleza? Caso você tente fazendo... Se você quiser fazer no Equipe do Muto, tente. Mas não tenho a certeza se vai funcionar pra você, tá? Então a dica que eu dou é faça no solo que provavelmente vai funcionar, tá? Bom, galera. Muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite. Use o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo. Eu ensino a fazer todos os desafios. Tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias. E tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho